Já está em vigor a medida provisória que possibilita renegociar dívidas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. As regras foram publicadas em 30 de dezembro no Diário Oficial da União. Elas valem para os estudantes que contrataram o FIES até o segundo semestre de 2017. Quem faz parte do Cadastro Único ou recebeu o auxílio emergencial em 2021 pode conseguir até 92% de abatimento na dívida se o atraso for superior a 360 dias. Nos demais casos, com esse mesmo período de atraso, o desconto pode chegar a 86,5%. Para débitos vencidos e não pagos a mais de 90 dias da data de publicação da medida, é possível parcelar em 150 meses com perdão de juros e multas. Também serão aplicados descontos para pagamentos à vista. O estudante interessado em aderir à renegociação deve procurar os canais de atendimento disponibilizados pelos agentes financeiros. Da Rádio 2, siga Eich Maier.